Outro na frágil, navio em Santa Catarina, alemão, fundado na Primeira Guerra Mundial. Outro na frágil, navio em Santa Catarina, alemão, fundado na Primeira Guerra Mundial. Outro na frágil, navio em Santa Catarina, alemão, fundado na Primeira Guerra Mundial. Outro na frágil, navio em Santa Catarina, alemão, fundado 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 na frágil, Tchau, tchau. 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 Pela lei do mar, o machado não é roubado. Não, um só. Alguém passou um aperto lá em baixo, perdeu o laço, nadadeira. Ah, tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok.